Eu estou com o meu companheiro ministro da Educação, o companheiro Camilo, que veio me dar uma novidade extraordinária. Explica para os nossos estudantes brasileiros qual é a novidade que você está me dando agora sobre o FIES. Presidente, o senhor está sancionando hoje as mudanças na lei do FIES, que garante o refinanciamento, o refiz das dívidas de alunos ou formatos do FIES, que são 1 milhão e 200 mil pessoas jovens. 1 milhão e 200 mil estão nadimplentes? É verdade que isso chega a 54 bilhões de reais? Como é que deixaram chegar isso? Várias vantagens. Bom, nos últimos anos o fundo é um fundo que gerencia, faz parte de vários ministérios, é gerenciado pela Caixa Econômica. Inclusive, nós estamos discutindo como fazer a mudança de um novo FIES, um FIES mais social, que muitas vezes transformar o FIES em uma questão mais de um problema econômico. Na verdade, tem que ser um problema social, de dar oportunidade que o senhor sempre deu aos jovens de acesso à universidade. Esse programa se burocratizou demais. No fundo, no fundo, eu posso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte, ô cara, se você está devendo ao FIES, está inadimplente, não se desespere, a partir de segunda-feira, a partir de agora, você pode procurar a Caixa, pode procurar o MEC, e você vai cuidar de saudar a sua dívida com muito desconto para que você volte a estudar. Porque, para nós, o que é importante não é a sua dívida, o que é importante é que você volte a estudar, pagando o mínimo necessário, porque nós sabemos que você precisa de ajuda, e nós estamos aqui para lhe ajudar. Volta a estudar, tira o seu diploma, e nós ficamos muito agradecidos. Inclusive, presidente, o aluno que ainda esteja no curso, ou que já se formou e está devendo, poderá ter desconto de 100% dos juros e multas que estão devendo. Então, é uma oportunidade para colocar em dia as suas contas. Na verdade, é quase que um desenrola para as pessoas que estavam fazendo o FIES. Ou seja, não tenha vergonha se você está devendo porque você não pode pagar, ou porque alguém prejudicou você. Vá ao MEC, vá à Caixa Econômica Federal, e vá ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, e resolva o seu problema e volta a estudar. Se você já se formou, você vai ter 100% de desconto, cara. Parabéns, presidente. Mais uma ação importante para os jovens e para a educação no Brasil. Muito bem, Camilo.